O pessoal pediu no outro chat para eu esclarecer o negócio da tensão, o que é o negócio do RMS e o que é o valor de pico. É o seguinte, vocês entenderam que quando eu vou calcular a potência média dissipada no resistor, por se tratar de corrente alternada, não aparece aquele famoso E ao quadrado sobre R, aparece E ao quadrado sobre R vezes 1 meio. Por que é 1 meio? Porque é o valor num ciclo, o seno ao quadrado num ciclo, o valor médio dele é 1 meio, ele fica entre 0 e 1, 0 e 1, então na média o seno ao quadrado dá 1 meio, entendeu? Tá, então a potência média, ela dá E ao quadrado sobre R com esse 1 meio. Renato Brito, mas se eu fosse usar aquele RI ao quadrado? Pronto, também apareceria esse 1 meio? Também. O 1 meio aparece porque é o valor médio do seno ao quadrado, né? É, é o valor médio do seno ao quadrado ou do cosseno ao quadrado, tanto faz, dá 1 meio, dá. Mas aí o que acontece? O que acontece, o que acontece, então, é o seguinte, professor, me diga uma coisa, qual seria o valor de uma tensão constante, qual seria o valor de uma tensão constante que quando aplicada nesse resistor, tá, produz essa mesma potência média, só que uma tensão constante, pronto, por definição, ela é chamada de tensão RMS, ou valor eficaz. O que é o valor RMS da tensão? O que é o valor eficaz? É o valor constante de uma tensão que produziria a mesma potência média que é produzida por aquela tensão alternada, ó. Ah, que é produzida por essa tensão alternada. Só que essa daqui vai ser constante. Renato Brito, como é que eu calculo a potência né, média de uma tensão constante? É, é o valor dela ao quadrado sobre R, né? Ah, tá, o valor dela ao quadrado sobre R. Esse é o valor da potência média produzida por essa tensão constante. É, só que eu quero que ele coincida com a potência média daquela tensão alternada. Ah, que é aquela coisa chata, né Renato Brito? Que tem aquele 1 meio ali que enche o saco. Isso! Então, aqui é uma tensão constante, mas eu quero que ela produza a mesma potência média da outra, que é alternada. É, e que por ser alternada, tem esse 1 meio. Pronto. Aí você descobre aquilo que eu tinha falado pra ti, ó. A tensão constante que produz uma potência média igual àquela seria uma tensão que vai ser o quê? Aquela dividido por raiz de 2, ó. Então, a potência eficaz, a potência RMS é o valor de pico tá, isso. Dividido por dividido por raiz de 2, ó. Isso! Então, o valor RMS né, o valor RMS sempre é o valor de pico dividido por raiz de 2. Isso serve pra a tensão RMS e também serve pra corrente RMS, entendeu? Galera, o pessoal que estiver no chat mas que não estiver querendo curtir a aula né, marca aí de conversar em outro lugar, né, ó. Nós estamos em aula. É aula mesmo, entendeu? É de graça, é pela internet, mas é aula, tá bom? Tá, professor. Pronto. Então, voltando ao que eu estava dizendo. Quem é que tinha perguntado? Era o Gustavo, né? Gustavo, acho que era você que tinha perguntado o que era o valor RMS. Aí eu expliquei pra ti. O valor RMS é o valor que deve ter uma tensão constante pra que produza a mesma potência daquela outra, né? Então, a tensão RMS é o valor de pico dividido por raiz de 2 e a mesma coisa, ó. A corrente RMS, tá? É o valor de pico da corrente, ó. Ah, tá, né? É. Dividido por raiz de 2. Professor, então me diga uma coisa. Resumindo, o que eu tenho que saber? Resumindo, o que você tem que saber é o seguinte, ó. Como é que eu calculo a potência média? Tá, é o seguinte. Se você quiser usar aquelas fórmulas antigas, RI ao quadrado, ou então, U ao quadrado sobre R, eu posso usar? Pode. mas esse E tem que ser o valor RMS, já é o valor eficaz, né? Esse I tem que ser o valor RMS, tem que ser o valor eficaz, que é o valor que é medido. Quando você mede num circuito que tem corrente alternada, né, tensão, quando você vai lá fazer a medida, o valor que o eletricista, o técnico, mede é o valor eficaz. Professor, mas se eu quiser fazer o cálculo com o valor de pico, o valor de pico, E ao quadrado sobre R, aí tem que botar 1 meio. R, I ao quadrado, tem que botar 1 meio. Se esse I é o valor de pico, se esse E é o valor de pico, o que é valor de pico? É a amplitude da senoide, ó. Aí, aí tu tem que botar 1 meio, porque o meio é o valor médio do seno ao quadrado, ou então do coseno ao quadrado. Aí, Letícia voltou. Letícia. Letícia. Ah, Letícia. É aquela torcida organizada. Eu dou um Le, eu dou um Tícia. Letícia, Letícia, é Tchambarelli. 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 Uh, uh. Ei, professora. Pessoal, minha empresária, Letícia Tchambarelli, voltou para animar a nossa torcida organizada, né? Vamos lá, Letícia. Renato Brito, pois então, cara, naquela questão da AFA, aí como é que eu ia fazer, como é que eu ia usar isso daqui na questão da AFA? Na questão da AFA, eu tinha que saber esse tal de Nabão, ó. Nabão, Nabão, que é, né, que é esse tal de valor de pico, ó. Tensão de pico, é o tal do Nabão. Pronto. Vamos fazer então, juntinhos? Vamos, Cabrito! Uh! Olha aí, Tchambarelli voltou. Ó, sentiu o perfume dela? Menino lá do Rio de Janeiro, a bicha é cheirosa. Vamos lá, Letícia. Letícia, sabe qual é que eu vou resolver agora? Essa questão da AFA. Ixi, Maria. É mesmo? E Letícia, como diria minha amiga carioca? É. Mestre, essa questão é nojentinha, mestre. Nojenta. Essa é nojenta, ó. Mestre, essa questão da AFA é uma nojenta, uma nojenta. É sinistra. É. Pronto. Então, pessoal, galera, todo mundo tem que seguir a Letícia no Instagram. Olha aí, arroba Letícia, é Letiambarelli, o arroba, bota aí Letícia, pro pessoal te seguir, viu? Professor, a questão que tu vai fazer é essa, ó. É nojenta. É. Mestre, essa questão é nojentinha, nojenta. Letícia, já tá começando a fazer o curso de Lady Gauss do campo elétrico. é? É, a bicha vai ficar mais nojenta ainda quando fizer o curso de Lady Gauss do campo elétrico Renato Brito. É. Abra aí o PDF, então. Professor. Professor. k Vamos lá, o vidente, Renato Brito, minha pedra é ametista, lei de gal sem cálculo, pronto, olha aí, minha pedra é ametista, o vidente, como é que é? O astro, meu sovaco é amarelo, qual é a que tu vai fazer? Essa daqui, essa da AFA, meu Deus, essa questão é da AFA ou é da NASA? É da AFA, puta merda, pois é, quer passar na AFA? Faz o curso de física online do Renato Brito, cara, tá todo mundo fazendo, mas só falta dois meses, é por isso que a galera tá fazendo uma revisão, se eu assinar só um mês, aparece o conteúdo todo do ano, aparece, tu assiste o que tu quiser, é isso que tá todo mundo fazendo, meus concorrentes tudo tão fazendo, é, e tu vai ficar de fora, tu vai vacilar, mano, é, né, assina Renato Brito, mano, é, né, a galera do Rio tá toda comigo, ó, é mesmo, é, os colegas da Letícia, os alunos da Letícia, bora, bora, da minha empresária, né, Renatão, e aí, lá vou eu, vou ler aqui, certo, aquela questão que eu te mostrei agora, mandei aí no chat, questãozinha nozenta, nozenta, mestre, nozenta, vamos lá, nozenta, ó, a figura a seguir representa um dispositivo usado para medir a velocidade angular de uma roda, né, uma rodinha de borracha, esse dispositivo é constituído por uma espira condutora de área que vale tanto imensa num campo magnético uniforme, que vale tanto, beleza, a espira gira devido ao contato da polia P com a roda, né, a qual, né, se deseja medir a velocidade angular, da qual se deseja medir a velocidade angular, voltagem, deslizamento entre a roda e a polia, e sabendo que o voltímetro indica a tensão eficaz, ai, não é de pico, não, professor, eu queria de pico, que é isso, rapaz, deixa de frescura, adoro de pico, macho, deixa de frescura aí, mano, ele vai dar é o valor eficaz, se você é querido de pico, fala com o Jorge, isso, né, ó, e sabendo que é risão de ômega, porra, a conexão já tá ruim de novo, galera, quanto é que vale esse ômega, deixa eu ver aqui, como é que tá, eita, que pariu, macho... Voltou! E aí, voltou? Caiu! Voltou! E caiu de novo, e voltou de novo, só que não dá pra ver a lousa, né? Porra, macho! Vamos passar a tarde toda nisso, mano? É, né, ó, é, é... Não sei se dá pra ler essa lousa, parece que agora dá pra ler, né? Valeu, Gabriel, um abraço pra galera de Belém, pronto, voltou, né? Tá filé, pronto, vamos lá! Renato Brito, então, o que a gente tem que usar? Nessa questão, a gente vai ter que usar esse tal do Naboo, aqui, ó... Ah, é, é, é... No fundo, no fundo, a gente tinha que conhecer esse negócio de Naboo, Naboo, pronto. Esse negócio de potência eficaz, eu botei no PDF, aí você pode tentar resolver as questões que tem no PDF, aí você pode treinar, né, porque vai que cai esse ano, ó... É, né, no PDF, no PDF, onde eu explico a teoria, eu coloquei seis questões pra você treinar essa parte de corrente alternada, tensão alternada, valeu? Pronto, então, lá vou eu. Pessoal, vai lá na qualidade do vídeo do YouTube, coloca 720p, viu? 720p, pronto. Então, vamos aqui comigo. Ai, ai... Vamos lá. Olha, ele já me deu quanto é o valor de pico, Nabw, foi. Ele já me deu o valor de pico, o n vale 1, ele me deu a área, ele me deu, né... Ah, tá, né? Então, ó, veja só. Ele também botou aquela situação, né, galera? Ele também fez aquele esqueminha, né, que tem um disco grande em contato com o disco pequeno e é esse disco pequeno que vai girar a espira, né, ó? É. A gente quer descobrir, ó, é esse ômega. A gente quer descobrir, ó, o ômega da roda. Ixi, ainda tenho essa pegadinha, né? A gente quer descobrir o ômega da roda. É a roda, é Rzão. Ixi, mas o ômega que vai girar, o ômega de rotação dessa espira é outro, ó. Caramba, cara, é outro. Eu vou até chamá-lo de ômega linha. Ômega linha, é, ômega linha. E o raio dessa polia é Rzinho, ó. Caraca, mestre. Eu ia vacilar, mestre. Isso. Tá bom? Então, presta atenção aqui no babado. Tu sabe, né, que se esse troço gira sem escorregar, a gente pode dizer que ômega vezes o raio da roda, tá? É igual a ômega linha vezes o raio, né? A é igual a ômega linha vezes o Rzinho. Acontece que na hora de fazer esse E linha igual a Nabão, quem é esse ômega do Nabão? Esse ômega é qual deles? É o ômega da espira que tá rodando, ó. Ih, cara. Então eu vou escrever que ele já me deu o valor de pico, não foi, ó? Foi, professor. Ele já... Ixi, é não. Esse Emax ainda nem... Esse Emax é o valor RMS. Não, macho, é o valor de pico. Você tá me confundindo. Isso. É o valor de pico. O ômega que eu tenho que usar aqui é qual mesmo? É o ômega linha, que é a velocidade angular da espira. Ah, é, né, ó. É a velocidade angular da espira. Mas a questão não me deu esse valor. Ela me deu, foi o valor RMS. Foi. Ela me deu o valor RMS. Renato Brito, o valor RMS, que é o valor eficaz, né? Não é o valor de pico sobre raiz de 2? É. Que a gente aprendeu hoje, ó. É mesmo, né? Olha, é. Tá, professor, isso aí eu sei. Pronto. Então, se isso é verdade, ó, você já pode dizer o seguinte. Tensão eficaz, 10 volts. Se a tensão eficaz é 10 volts, então, o valor de pico sobre raiz de 2 tem que dar 10 volts. Conclusão, conclusão. O valor de pico é 10 raiz de 2 volts. A tensão de pico é 10 raiz de 2 volts. Cadê, Renato Brito? Tá aqui, macho, ó. Ah, tá, né? É, é 10 raiz de 2 volts. Pronto. Já sei o Emax. Então, se eu já sei o Emax, eu já posso substituir aqui nesse Nabou. Professor, aí como é que é o negócio do Nabou? Pronto, vamos lá. Emax. Emax é igual a Nabou. Nabou. Só que esse ômega, você já viu, que é o ômega linha, ó. É, é o ômega linha e o peru, né? Ai, o peru do Renato Brito. Vai dizer isso em casa não, hein? Mamãe, eu vi o peru do Renato Brito na live. Menina, isso vai dar uma confusão. Pelo amor de Deus, não vai dizer isso por aí, não. Como é que eu vou explicar lá em casa, né? Ô, putaria de calango. Pera aí, macho. Renato Brito, mas me diz uma coisa, mano. Quem é esse ômega linha? Eu posso tirar daqui, rapaz, ó. Quem é ômega linha que eu vou substituir aqui? Pronto, ó. Eu posso substituir. N. Pessoal, tu sabia que esse N vale 1, né? Nessa questão. É, porque só tem uma espira, né? É. Só tem uma espira. Ômega linha, eu posso tirar daqui, ó. Ômega Rzão sobre Rzinho. Ah! Ômega linha. É ômega Rzão sobre Rzinho. Pronto, já troquei, ó. Fez muito bem, professor. Ó, já troquei aqui, ó. Pronto. Professor, essa questão é da NASA? Não. Não. Não é da NASA, não. É da AFA? É da AFA. Professor, essa Claudete tá muito inserida hoje. Pô, não é, rapaz? Minha filha deixa de putaria cósmica, rapaz. Presta atenção aqui, rapaz, né? Pois ela tá aqui, tá. Pronto. Bom, vamos lá. Renatão, machia aí. Pronto, aí eu vou fazer essa conta, ó. Atenção de pico. Ai, adoro. Atenção de pico. Eu já descobri que é 10 raiz de 2, ó. Lembre-se que a questão deu o valor eficaz. E aí eu descobri a tensão de pico. Uma ótima descoberta, professor. O que é isso? Aí, ó. Aqui tem aquele 1. Quanto é a área? A área tem que estar em metro quadrado, né, ó. Vamos lá, Letícia. Ô, preta, preta. Fala pra mim. Fala o que você sente por mim. Ao vivo, pra galera do Rio e todo o Brasil. Aí rimou. É, 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 é. Diga, mené, mené. Queiva, raparigão. Vamos lá, Ronimar. Rapaz, esse Ronimar acaba a marcha. Diretamente de Palmas, no Tocantins. Diz aí se eu acertei, Ronimar. O Ronimar mora em Palmas, no Tocantins. A área. A gente tá sempre discutindo as questões. O B, um Tesla. O B, um Tesla. Rzão sobre Rzinho. Ele deu no enunciado. Ô, mentira da porra. Deu. Ele disse que Rzão sobre Rzinho é o quê? Professor, você tá tão empolgado que sumiu até o ômega, né? Pô, não é, mas sumiu até o ômega, né? E o Rzão sobre Rzinho? Iiii, raiz de 2. E aí, né? O raiz de 2, ó, é o Rzão sobre Rzinho, né? Ah, tá, né? É, isso aqui. Aí tu tá vendo, né? Que o raiz de 2, papoca aqui com o raiz de 2, ó. E esse ômega vai dar 20 radianos por segundo. Ou seja, nessa questão eu tinha que saber algumas coisas. Primeiro, eu tinha que conhecer o Nabô, que nem todo mundo conhece. Eu tinha que perceber que esse ômega do Nabô tem que ser o ômega da espira, mas eu queria achar é o ômega da roda. Aí eu tive que pegar esse fato pra usar ali. A questão não me dá o valor de RMS. Ela me deu, foi o valor de pico. Foi. Não, macho, tá confundindo. Ela te deu, foi o valor RMS. É o valor eficaz, né? Vou até escrever aqui. Esse 10, ó, é o valor eficaz. Eficaz é a mesma coisa que RMS. RMS é o valor que os medidores de corrente alternada e tensão alternada medem. É o valor que eles medem no próprio aparelhozinho mesmo. É. Ah, é? É. Então, ó, uma questão forte. Não é fácil, não, essa questão, ó. Eita! Porra, então, Tiago, eu vou cantar uma pra sua avó. Sua avó vai se lembrar dessa. Como é o nome dela, Tiago? Diz aí. É dona. Eu vou cantar uma música pra sua avó. Diga o nome dela e diga a cidade. Professor, é vovó Mafalda de Goiânia. Não, fala sério. Diz assim, qual é o nome da sua avó e qual é a cidade. Que eu tenho um aqui que a tua avó, Tiago, vai se lembrar. É? É das antigas. Minha mãe gostava. Sua avó vai gostar também. Letícia, grava aí, Letícia. Chegou o pastel aqui, meu povo. Que beleza. Qual é? Qual é a vovó, vovó? Dulce. Uma vovó para a vovó Dulce, diretamente de Poços de Calda. Vai, professor. Qual é a música? Vou cantar pra ela. Escuta aí, dona Dulce. Tens a beleza da rosa, uma das flores mais formosas. Tu és a flor do meu lindo jardim e eu a quero só para mim. Ao vivo o teu suave perfume. Que eu, raparigão, às vezes causa-me ciúme. Ao te beijar, sinto no coração o pulsar da mais pura paixão. Porém, tenho medo. Mentira, professor. Que música é essa? Rapaz, isso é um clássico. José Ribeiro. Mentira. José Ribeiro, a beleza da rosa. Não é não, dona Dulce? Dona Dulce. Perguntei, Tiago. Dona Dulce, conhece essa? Também tinha um assim, ó. Entrei pela porta da sala. Ela chegou pela cozinha. Perguntei onde ela estava. Respondeu na casa da vizinha. Ela marcava a hora que eu chegava. Infelizmente o relógio atrasou. Cheguei cedo, quase que eu encontro, meu bem. Nos braços de outro alguém. Pam, 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 pam. Não quero saber. Não quero saber. Conhece? Dona Dulce é antenada nas músicas boas. Não quero saber se você está sofrendo. Porque me perdeu. Não quero saber. Mamãe, a aula hoje teve de tudo. José Ribeiro. Como é que foi? Beto Barbosa. E ele ainda deu uns toques de física, assim. De vez em quando, né? A gente faz a maior putaria na live. E ainda dá uns toques de eletromagnetismo, que é para animar a galera, né? Puta! Não é não, não é não? Próxima live eu vou chamar assim. Live da putaria cósmica com alguns toques de física para animar durante a live, né? Então, na verdade, a física vai ser só a cereja do bolo, né? Vamos lá! Ó, a empresária tem que organizar, né? Ih, rapaz. Tá bom. Valeu! Olha aí, rapaz, até Napoleão Bonaparte está assistindo a nossa live. Rapaz, Napoleão, mas tu é forte, viu? O caba conquistou a Europa todinha, quase que conquistava a Rússia. Mas na Rússia, né, Napoleão? Na Rússia, professor. Foi na Rússia que o Napoleão conheceu a tensão de pico, foi. Aí ele se deu mal, foi. Na Rússia ele conheceu a tensão de pico e se lascou. É. Valeu, queridos! Bom, foi um prazer, né? Nossa live foi bem legal. Viu? Nem precisa ter sorteio de livro pra ser legal, né? É, mas o senhor fazendo uma putaria cósmica assim, professor, eu gostei. Tu gostou? Tu gostou? Fica salva. Diele, aonde é que ela fica salva? Professor, eu queria saber aquele link da playlist. Onde o senhor salva. Pronto, ó. A live de hoje teve bem uns três links, né? Porque foi caindo, né? Eu vou colocar a sequência bem direitinha na playlist. Eu vou já colocar. Cadê o link da playlist? Coloquei aí, ó. Como é que eu vou saber o horário da próxima live, Renato Brito? Porque eu nunca sei. Ah, é porque você não tá me seguindo no Instagram ainda. É, né? Se você não seguir no Instagram, você não vai saber, não. Ah, meu Deus. E como é que eu vou fazer, então? Tá aqui, ó. Eu vou colocar o meu Insta. Tá aí, ó. Você tem que seguir o meu Instagram, né? A empresária da banda, Letícia Ciambarelli, também tem lá, né? O Instagram dela é... É, eu acho que é com um L ou é com dois L, macho. Ó, você tem que seguir o Instagram da empresária, Letícia Ciambarelli. Isso. Você tem que seguir. No meu Instagram é que eu anuncio quando é que vai ter a próxima live. Geralmente é uma por semana, entendeu? É, né? Geralmente é uma por semana. Então, tá aí. É. Você também, ó, tem que seguir, né? O Instagram da Veste Cursos, porque lá rola, né? Sorteio de livros. São os melhores livros pra escolas militares. São da editora Veste Seller, né? Tem aí os cursos da Veste Cursos e os livros da Veste Seller. Meu amigo, se você seguir isso tudo que eu tô te falando aí, você vai ficar bem antenado. É, né, ó? É. Valeu! Ó, eu vou terminar por aqui. Já foi bem legal, né? Era pra acabar quatro horas, mas a putaria foi tão grande, professor, que o senhor foi até cinco e dez, né? Pô, não é, mano. Foi legal, viu? Ó, quem quiser dar o seu tchauzinho aí, fazer as últimas perguntas. Cara, você nos enche de orgulho como professor de física. Ô, Ricardo Meca, fico muito feliz, cara. Aqui a gente faz um negócio é pra, né, animar, né? Pra, né? E a física ainda sair boazinha, né? Apesar da putaria, né? Pô, não é? Obrigado, viu, Ricardo? Agradeço bastante. Pessoal, nós temos um grupo no Telegram. Nesse grupo que tem lá no Telegram, entram pessoas que vão prestar vestibular em miíta, né? Escolas militares, né? Ó aí, dona Dulce. Ó, dona Dulce, satisfação, viu? Não é todo dia que eu tenho uma avó tão simpática participando da nossa live. Renato Brito, eu queria participar desse grupo do Instagram. Eu queria virar amigo do Renato Brito. Pronto, nesse grupo são os amigos do Renato Brito. Como é que eu faço, professor, pra virar amigo do Renato Brito? Cara, tu tem que entrar na... Como é que eu faço? Tu tem que entrar no Instagram. No Instagram não, no Telegram. Né? É só você entrar no Telegram. E qual é? Mas qual é? Ora, você vai entrar nesse grupo aqui do Telegram e vai dizer assim, ó, Renato Brito, eu assisti tua live 12, cara, dia 25 de agosto, e eu queria entrar naquele grupo do Telegram que tu fala que são só teus amigos, que fica lá discutindo questão em miíta, né? É. A gente fica o tempo inteiro discutindo questão em miíta e tal, né? Então, o link que eu vou te mandar é um grupo intermediário. É como se fosse só a sala de espera, entendeu? Tu vai entrar nesse grupo do Telegram. Professor, mas não tem o Telegram, não. É só instalar, pô. E aí? Tua mãe gostou, Matheus? Olha aí, ó. Até a mãe do Matheus, rapaz. Gostou também. Negócio aqui é animado. Você chama... Próxima vez você vai chamar sua avó, sua mãe, sua... Chama todo mundo pra sala, bota o pessoal no sofá, liga a televisão, dá o material de eletromagnetismo na mão da sua avó, sua mãe. Pronto. Entra nesse chat aí, ó, do Telegram e diga... Renato Brito, eu assisti sua live 12, dia 25. Eu queria entrar no grupo do Ita, lá do Telegram. Oê! Né? Dona Kaylee. Pronto. Né? Viu? Eu quero entrar no grupo. Pronto. Aí, pronto. Aí, o que eu peço pra você? O grupo é de graça. Não cobro nada. Lá é pra gente, né, discutir física, tirar dúvida. Eu só peço que você coloque o seu perfil com a sua foto, mostrando o rosto. E aí, nome e sobrenome. A Letícia já sabe. Letícia, o que que não pode ter? No perfil da pessoa? Vocês já sabem. É porque chega um pessoal com uma cara estranha, pessoal, no Telegram. É, professor, pode me adicionar no grupo? Aí, quando eu olho pra foto do indivíduo, tem foto de caveira, foto de anônimos, foto de heavy metal. O cara tem umas fotos loucas. Negócio de anônimo, gosto não. Tem que ter o nome. Nome e sobrenome. Maria Fernanda. José Ribeiro. Tem que ser o cantor. Não, qualquer José Ribeiro, entendeu? Né? Letícia da Silva. Pronto. Entrou, bota lá a fotinha e tal. Aí eu boto no grupo. E o grupo é massa, entendeu? É o melhor grupo pra escola militar do Brasil é esse. Porque é um grupo filtrado. É um grupo filtrado. Só entra a galera, gente boa. E o pessoal realmente discute as questões lá. Não fica só de bate-papo. Oi, de onde teclas? Ei, como é teu nome? Não, lá é só pra debater as questões massa mesmo, entendeu? Entendeu? Valeu. Só a galera família e o pessoal que realmente tira as dúvidas. Professor, aí como é que eu faço pra entrar? Você vai entrar nesse chat aqui do Telegram. Não é o grupo propriamente dito, não. É um grupo intermediário. Aí você fala nele. Renato Brito, eu queria entrar no grupo do Telegram. Aí eu vou dizer. Coloque seu nome e sobrenome. Coloque uma fotinha no perfil que mostre o seu rosto. Não adianta também disfarçar. Tem gente que bota a foto assim, ó. Pronto, professor. Essa é a minha foto. Não adianta, cara. Tu botar a foto de costa, né? Não vai entrar, entendeu? É, eu só quero que seja gente normal. Como eu, como você, como o José Ribeiro, como o Wesley Safadão. É um grupo focado. Tranquilo? Bom, então eu queria agradecer a presença da minha empresária carioca que está aí, né? Fazendo um trabalho muito bom, né? Espetacular. Além das aulas, show, né? Entra no Instagram da Letícia e vê as aulas de física dela. Cara, é sinistro. A bicha é nozinha, dando aula. É uma comédia. Você vai gostar. Entra lá e assiste. Depois você vai dizer. Pau, o Renato Brito tem razão. A bicha se garante mesmo, né? Você vai gostar, viu? Olha aí. Marcos Guilherme, da Química. Obrigado, Marcos. Valeu aí, Ricardo Meca. Os colegas professores, entrem lá nesse grupo. É massa, é massa demais. E aí você fala, Renato, eu sou professor de física e tal, né? Que aí eu lhe dou um tratamento para professores, né? É um negócio especial, né? Claro, né? Que aí a gente tem um outro tipo de interação. Quando é professor com professor, a gente conversa outros assuntos também, né? Entra lá e aí me refresca a memória. Renato, eu sou o Ricardo Meca, aquele professor e tal. Pronto, Ricardo. Vamos aqui e tal. A gente passa, compartilha algum material bom e tal. Viu? Isso, física, Fábio Araújo, professores. Galera muito... E lá tem muitos professores lá dentro. Pessoal que entra para interagir, entra para aprender. Porque eu aprendo todo dia lá no grupo. Tem cada coisa louca que eles postam lá que a gente está sempre aprendendo, viu? Então pronto, Renato Brita. Aí eu faço o quê? Entra nesse chat e pede para entrar no grupo. Se você ficar calado, eu não vou saber que você está querendo entrar, não. Você tem que se manifestar. Tem gente que entra e fica calado. Aí eu não sei, né? Valeu, Renato Cabrito. Pronto, Ricardo. Por e-mail. Tu imagina, Ricardo, que eu respondo assim uns 40 e-mail por dia. Por isso que lá no Telegram é melhor que a pessoa fica mais assim, no meu dia a dia, né? Vai fazer parte do meu ciclo de amizades. Eu acho bom essa interação, entendeu? É, né? É, do maior valor. Pronto. Só um instantinho. Pera aí, só um instante. Só um instante. Alô? Wesley? Ô! Wesley safadão, pessoal. Só um instante. Wesley, cara. Não, a live já está acabando. Wesley chateado, porque a minha live está atrapalhando a dele. Só um instantinho. Wesley? Não, cara. Terminei aqui, Wesley. Não, cara. Desculpa aí, rapaz. Pessoal, o que é que eu digo? O que é que eu digo? Não, cara. Não se chateia, não, Wesley. Eu falei que eu ia acabar, né? Cinco horas e são cinco e vinte. Não, eu vou encerrar. Não, eu prometo. Desculpa, rapaz. Não, não se preocupe, não. Eu vou mandar o pessoal da minha live entrar no seu show, que é para lotar logo, certo? Eu digo alguma coisa para ele? Não, né? Não, Wesley. O pessoal... Ó, a minha live, nesse momento, está com trezentas mil pessoas. Trezentos caras. Eu vou mandar o pessoal entrar aí na tua, né? Para ver se anima, né, Wesley? Valeu! Pronto, pessoal. Dá uma força aí, viu? Tá, tá, ué? Eu vou desligar. Valeu. Pronto. Rapaz, Wesley safadão. Puto da vida, porque a gente atrapalhou a live do homem. Diz que não deu ninguém, mas... Mas pronto. Ele começou cinco horas, né? Não deu... Não tive jeito, né? Mas se ele cantar José Ribeiro, hein? Eita, que vai bombar! Vai! Olha aí o Heisenberg! Ê, rapaz! O Lia! Lia, não me chamo de Feynman brasileiro, não, cara. Quando você me chama de Feynman brasileiro, mano, eu falto chorar de alegria. É porque Feynman brasileiro é uma honra muito grande, mano. Eu não mereço isso, não, cara. Não, né? Não. Feynman brasileiro é demais, né? Fico honrado demais, cara. Isso aí realmente não dá para mim, mano. É! Feynman brasileiro é uma honra muito grande. Cara, tem muita gente que vai prestar esse PSEX que entra, né, para fazer revisão. Rapaz, eu quero revisar, sei lá, termodinâmica ou Renato Brito. Aí entra e assiste a termodinâmica que tem lá. Renato, eu quero entrar para assistir a parte de ótica, gases. Aí entra e assiste lá. Porque quando você assina só um mês, já abre o conteúdo de um ano todo. Aí você escolhe quais os assuntos que você quer ver, entendeu? É, né? É. Então vale a pena. Tem muita gente que está assinando o meu curso para revisar vários assuntos que ele queira durante um mês. Eu acho que vale a pena. R$40,00. Pessoal, uma hora aula de professor particular, só uma hora aula de professor particular é R$50,00. E a pessoa paga quarentinha para passar 30 dias comigo, falando pelo Telegram, tirando as dúvidas, baixa minhas duas apostilas, cada uma com 500 páginas, assiste as minhas aulas e tira minhas dúvidas. Pô, R$40,00. Por isso tudo, entendeu? É por isso que eu acho que vale muito a pena. É o investimento que eu acho que é um valor que não é puxado, mas que tem um retorno muito bom. Valeu? Bom, agradeço aí a todos, agradeço aí a minha empresária, carioca, agradeço aí a presença dos professores, parceiros, amigos. Ixi, Maria, está pegando fogo, hein? Ó, tchau, queridos. E aí, me sigam no Instagram para a gente saber, né? Agora estou na Federal do Norte do Tocantins, em Araguaína, sempre divulgando. É, onde mais, gente boa. Letícia? Ó, como é que é assim? Esquerda, né? Uh, 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 tchau. Beijos, pessoal. Abraço enorme para vocês. E a gente vai se falando, tá bom? Aguardo a galera no Telegram, vou postar de novo. Professor... Pessoal, eu postei um vídeo no Instagram, não sei se vocês viram. Onde eu respondo a seguinte pergunta. Pessoal, por que que assim que eu fecho o freezer, é tão difícil de abrir a porta? E por que que 10 minutos depois, já fica fácil de abrir? São duas perguntas. Assim que eu fecho o freezer, fica muito difícil de abrir. Mas se eu esperar uns 5 minutinhos, por que que fica fácil? Qual é a resposta das duas perguntas? Eu coloquei nesse vídeo aí do meu Instagram. Esse vídeo, pessoal, em dois dias, ele deu quase 5 mil visualizações. É, né? É, eu quero ver. Tá aí no meu Instagram. Clica, assiste o vídeo, me segue e compartilhe esse vídeo. É, compartilhe esse vídeo. Vale a pena você assistir e você compartilhar. Ficou legal mesmo. É, né? É, vou postar. Rapaz, deu 5 mil visualizações. Às vezes a gente paga, né? Pra ter 5 mil visualizações. Essa daí, eu tava aqui em casa. Aí chamei aqui a patroa e disse, minha filha, filme bem aqui assim que eu vou explicar um negócio. Aí expliquei. Despretenciosamente, quando eu olhei, tinha 5 mil visualizações. Wesley me ligou puto. Renato, qual é o segredo pra tanto ibope? Cara, canta José Ribeiro. E dá umas aulas de física de vez em quando, né? Ele disse isso mesmo? Disse, com certeza. Valeu? Aquele último print. Vai, pro Instagram. Olha, tu quer, quer, quer? Professor, eu quero. Só pela putaria. Pronto. Cantando, ó. Cantando. Aquele último print pra tu botar no Instagram. Cantando, ó. Vai! Assim, ó. Cadê? Como é que é? Uma pose, 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 ó. Não, tem que... Assim, 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 assim. Olha, assim, ó. Ó! Tens a beleza da rosa Uma das flores mais formosas Eletromagnetismo com José Ribeiro Tu és a flor do meu lindo jardim E eu a quero só para mim Não perca, indução eletromagnética Lady Faraday, Lady Lens Com José Ribeiro O teu suave perfume Queimbo Às vezes causa-me ciúme Ao te beijar Sinto no coração O pulsar da mais pura paixão Porém Wesley, rapaz Como é que é, macho? Pelados em Santos Não sei não, mano Não sei não, macho Vou descobrir Pelados em Santos, hein? Tchau, queridos Valeu Ó, ó Se deixar, eu vou até meia-noite Tchau